Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e isso aqui tá muito na minha frente agora, melhorou, show de bola. Muito ainda, né? Mas é que eu tô tentando melhorar aqui o áudio aqui. Mas acho que tá bom pra vocês, né? Bom, é o seguinte, galera. Vou botar aqui minhas paradas, senão faz barulho aqui no meio da minha gravação. Galera, trazendo aqui notícia fresquinha de Fortnite. É, Fortnite sempre bombando, sempre com novidade que é todo dia tem alguma coisa. Ou algumas coisas, todo dia, é impressionante. Agora eles tem um novo modo, se chama A Hora do Drifting. É o Drifting Board. É um... vou ler aqui pra vocês aqui rapidamente, olha. É um novo modo de jogo, duas equipes de 32 jogadores. Todos os baús e caixas de munição foram removidas. Entregas de suprimentos vermelhas caem por todo o mapa, cada um contendo Drifting Board, armas e munição. Vidas e escudos vão se regenerando enquanto você usa um Drifting Board. Cara, bem maneiro, parece ser bem legal. Vou trazer um videozinho aqui pra vocês, depois desse vídeo aqui. Não esquece de ver aqui no canal. Lógico que demora um tempo, né? Parar aquele negócio todo. Mas é o seguinte, Epic Games sempre inovando. Epic Games sempre trazendo novidades para os seus players. É por isso que a Epic Games se tornou a Epic Games. Gigante no mundo dos games com Fortnite. E o mais impressionante, é grátis o Fortnite. É grátis. Eu sei que a Apex Legends está ali na cola, porque a galera meio que... Mas será que vai conseguir manter? Será que vai conseguir se manter? Vamos ver. Olha, eu estou gravando esse vídeo aqui, são meio dia e meio. Vamos ver aqui... A quantidade de pessoas assistindo Apex e a quantidade de pessoas assistindo Fortnite. Vamos ver? Ó, total agora. 141 mil pessoas assistindo Apex Legends. 141 mil. E Fortnite tem 113 mil. Tudo bem que está de dia, número de pessoas, mas está caindo essa diferença. Então, não sei até quanto tempo Apex Legends vai resistir ao poder da Epic Games. Cara, Fortnite é impressionante. Bom, mas vai parar de falar e mostrar. Vou mostrar para vocês aqui esse trailer desse novo modo, Driftboards. Beleza? Galera, fique com o trailer. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Se inscreva no canal, se inscreva nas minhas mídias sociais aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho